O prazo de entrega do imposto de renda começa no dia 1º de março e termina em 29 de abril. Vamos saber os detalhes ao vivo e também o que mudou com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Renata. A partir desse ano, para o imposto de renda, os médicos e os advogados devem declarar o CPF de seus pacientes e clientes. Segundo o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, o mecanismo é para agilizar a liberação da malha fina de quem teve despesas com esses serviços. O objetivo desta mudança é fazer com que menos contribuintes, aqueles especialmente com despesas médicas mais altas, tenham a sua declaração retida em malha. Haverá um cruzamento e nesse cruzamento a declaração será liberada. Entre as mudanças está ainda a alteração de alguns limites para deduções do imposto de renda. O contribuinte também vai ter de informar o CPF do dependente a partir de 14 anos. O formulário para o preenchimento da declaração do imposto de renda vai estar disponível na internet a partir do dia 25 de fevereiro. A expectativa da Receita Federal é receber em torno de 28 milhões e meio de declarações. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina.